Música Manifestantes protestam pelo quarto dia consecutivo contra a alta dos combustíveis. Posto vende gasolina a R$ 2,60. Esse é o valor do litro sem os impostos cobrados pelos governos. Vereador Sandro Pimentel apresenta requerimento pedindo a tramitação do decreto que revoga o reajuste da passagem de ônibus. Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente debate a semana do bebê. O Ministério Público do Trabalho promove palestras sobre a reforma trabalhista. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 24 de maio, do Câmara Repórter. Música No dia da liberdade de imposto, a CDL Jovem promoveu uma ação para chamar a atenção sobre a alta carga tributária embutida nos preços dos produtos e serviços pagos pelos consumidores. Na Avenida Ayrton Senna, um posto de combustíveis vendeu litro da gasolina por R$ 2,60. Este posto, localizado na Avenida Ayrton Senna, disponibilizou 5 mil litros de gasolina comum sem impostos. Resultado, uma fila quilométrica de motoristas foi formada na região. Alguns motoristas chegaram a madrugar para garantir o desconto. Caso do estudante universitário Leo Vegil do Neto. Na verdade não é promoção, é uma conscientização que o dono do posto está fazendo, mostrando que a culpa do alto preço da gasolina hoje aqui no Brasil, não apenas é culpa dele, até porque ele tem que repassar e tirar lucro para pagar seus funcionários e suas despesas, mas sim da alta carga tributária que é cobrada no nosso país hoje. Motorista de Uber há um ano e meio, Henrique Costa diz que costuma gastar R$ 90 por dia para trabalhar. Ele reclamou do valor habitual cobrado pelo combustível. Os postos de gasolina do Brasil todo eram para estar assim, porque nós brasileiros somos exportadores de combustíveis. A Petrobras é aqui no Brasil, entendeu? Lá fora, em outros países, é R$ 0,50 um litro de gasolina. Isso é um absurdo. No Brasil, ser um preço bem acima do que o pessoal paga lá fora. Com um litro da gasolina a R$ 2,60, o primeiro consumidor chegou no local ainda às 3 horas da tarde de ontem. O proprietário do posto ressaltou que também é vítima da elevada carga tributária do país. A população precisa entender que nós somos vítimas da elevadíssima carga tributária, tanto quanto todos os clientes, nós somos clientes também. Então, nós tiramos o ICMS do governo do estado, que é 29%, e tiramos o PIS-COFINS do governo federal, que é 16%. Um combustível que a gente vende por R$ 4,599, nós tiramos R$ 2,00, estamos vendendo por R$ 2,60, só de dois impostos que a gente retirou. Essa redução no valor da gasolina acontece porque o posto é uma das empresas que aderiram ao Dia da Liberdade de Impostos, uma ação promovida pela Câmara de Dirigentes Logistas. A campanha acontece em todo o país. No Rio Grande do Norte, a ação está sendo coordenada pela CDL Jovem Natal, que montou na Praça Gentil Ferreira, no bairro do Alecrim, uma mini loja com produtos expostos, informando o valor do imposto pago em cima da mercadoria. O objetivo da campanha do DLI, o Dia da Liberdade de Impostos, é conscientizar a população da nossa alta carga tributária e cobrar dos nossos governantes a aplicabilidade desses recursos na infraestrutura, seja ela de saúde, de educação, de segurança. A iniciativa despertou a atenção das pessoas que passavam pelo local. A massoterapeuta Patrícia Rúbia disse que observa a variação dos preços dos produtos que consomem. Eu sei que quando eu olho no recibo do caixa, eu vejo que estão me cobrando muito imposto, que é quase o tanto da mercadoria que eu estou levando, é o tanto da mercadoria de imposto que eles estão me cobrando. E realmente é um absurdo. Cinco empresas firmaram parceria com a CDL Natal e venderam produtos com desconto referente ao valor do imposto. O presidente da CDL no estado destacou a importância dos norte-riograndenses adquirirem os produtos dentro da região. É um dia para poder mostrar à população o porquê que as mercadorias às vezes são altas. A gente tem que olhar que o Brasil inteiro a carga tributária é muito alta. Nós temos uma carga tributária em 88 de 24% do PIB. Hoje nós estamos com 34% do PIB. E esse dia é muito importante para se refletir sobre isso. Puxa, será que realmente a carga tributária que nós temos, a gente recebe esse serviço bem prestado ou não? Pela manhã, manifestantes fecharam uma faixa da ponte de Gapó e depois seguiram para o cruzamento da avenida Bernardo Vieira com a avenida Salgado Filho. Os motoristas e cobradores de ônibus suspenderam as atividades por cerca de uma hora nesta quinta-feira. A paralisação é contra a insegurança. Um motorista de ônibus sofreu golpes de faca durante um assalto nas quintas na noite da última quarta-feira. Ele foi socorrido para o hospital Clóvis Sarinho. Esta quinta-feira foi marcada por novos protestos contra o aumento dos combustíveis. Caminhoneiros bloquearam parte do tráfego de veículos na BR-101, nas proximidades do parque Aristófanes Fernandes. A interdição nos dois sentidos da pista foi um ato de protesto contra a alta dos combustíveis e provocou congestionamentos. Os motoristas garantem não ter previsão para deixar o local. As barreiras improvisadas com pneus, paletes e pedras deixaram o trânsito lento. Até uma lombada improvisada foi instalada, visando a diminuição de velocidade no trecho. Caminhões de vários estados do país e municípios do Rio Grande do Norte, com e sem carga, permanecem estacionados, tanto na via como nas marginais. A crise no transporte rodoviário, gerada pelo aumento dos combustíveis, é o tema do comentário de hoje do jornalista Antônio Mello. Há um cheiro de crise no ar. O dólar bate recorde, a bolsa virou um tobogã com sucessivas quedas, o desemprego avizinha-se dos 14%. O preço dos combustíveis nas bombas segue disparado. Caminhoneiros ameaçam parar o país. Mas a inflação está baixa, defende-se o governo. Ainda assim, por medida provisória, decretou a morte do chamado Fundo Soberano, que foi criado em 2018 com uma reserva de 26,5 bilhões de dólares. Era com esse fundo que o governo operava para manter a cotação do dólar mais estável, impedindo grandes quedas. Agora não tem mais uns 500 milhões que resistiam lá no fundo do cofre. Foram raspados pelo governo para pagar seus gastos, cada vez maiores, e que ele não consegue controlar. Mas a inflação está baixa, defende-se o governo, que já não pode mais se agarrar no corte das taxas de juros. O Banco Central, na última reunião, manteve os índices. No horizonte da nossa economia, todos esses sinais são como relâmpagos que anunciam a chegada da tempestade. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores destacaram dois assuntos. As manifestações contra os aumentos dos combustíveis e também o requerimento do Sandro Pimentel, que pede a tramitação do decreto legislativo que revoga o reajuste da passagem de ônibus. O documento foi apresentado à mesa diretora e será lido na próxima sessão ordinária. O autor do requerimento, o vereador Sandro Pimentel, disse que vai manter a tramitação para que o documento não seja prejudicado e a revogação aconteça o mais rápido possível. Se até sexta-feira agora o prefeito não revogar o decreto e, portanto, anular o aumento das passagens, na terça-feira há um compromisso da bancada do governo em se unir ao nosso projeto de decreto legislativo e nós aprovarmos o regime de urgência, que eu já protocolei, e aprovarmos o nosso decreto e assim, por fim, anular esse reajuste. O presidente da Comissão de Transportes, Érico Jacome, foi questionado sobre como foi feita a convocação para a reunião do Conselho, que decidiu sobre o reajuste. Segundo ele, nem mesmo o e-mail foi enviado por uma autoridade municipal. Eu esperava receber um convite formal no meu gabinete, até porque eu sou o presidente da Comissão de Transportes aqui de Natal, na Câmara Municipal, e não recebi. O que eu recebi foi um e-mail, que eu só pude ver na data de hoje, porque tinha o nome de Sindimoto. Eu não sei, de fato, o que significa, mas pesquisando na internet, eu pude observar que o nome Sindimoto é de um sindicato de motoqueiros. E eu não acredito que deveria ser dessa forma o convite para a reunião do Conselho, que é uma pauta tão importante sobre o aumento das passagens na cidade do Natal. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram o projeto que obriga os motoristas a saírem do veículo durante o abastecimento. Segundo o autor do projeto, o vereador Franklin Capistrano, o projeto vem prevenir acidentes. Abastecer combustível, estando o consumidor no interior do veículo, ocasiona riscos de vida aos que estão dentro do veículo. Porque há riscos de quê? Há riscos de explosão. Outra matéria aprovada foi do vereador Érico Jacome e subscrito pela vereadora Nina Souza, que estabelece diretrizes para as ações educativas e programas de atendimento e proteção à criança e ao adolescente vítima de violência sexual. A população precisa ser informada, precisa ser incentivada a denunciar. E as pessoas que são vítimas dessa anomalia, elas precisam ter o atendimento prioritário nos órgãos públicos. Então o projeto do vereador visa justamente diminuir o constrangimento, diminuir o sofrimento das famílias que passam por essa violência. Na frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente, foi debatido o tema A Semana do Bebê, o cuidado, desenvolvimento e a valorização na primeira infância. Valorizar a primeira infância. Esse foi o objetivo da reunião da frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente da Câmara Municipal, ocorrida nesta quinta-feira. Convidada pela frente, a professora do Centro de Educação da UFRN, Denise Carvalho, esclareceu a importância do desenvolvimento da primeira infância. E apontou que nos últimos dois anos tem havido um retrocesso nas políticas públicas. Significam riscos gravíssimos para as vidas das crianças, para viverem suas infâncias. Porque você está falando de mortalidade infantil... De mortalidade infantil, de poucos espaços, acesso à educação, quando a gente sabe que há muitas crianças, enquanto nós temos um atendimento de educação infantil, mesmo com 76 CEMEI, Centro de Educação Infantil, desses poucos atendem crianças de zero até 18 meses. Pouquíssimos atendem bebês. Então, o que está sendo proposto como políticas são políticas que eram discutidas nos anos 1970, de pouca qualidade, de baixo custo e, obviamente, de baixa qualidade. E para quem são dirigidas essas políticas? Para as crianças de baixa renda, oriundas de famílias de baixa renda, o que significa promover mais desigualdade social do que já temos. Para ressaltar isso, a presidente da Frente, vereadora Júlia Arruda, cobrou das autoridades municipais presentes a continuidade das ações em torno da Lei 6.538, de 2015, que instituiu a segunda semana de maio como a Semana do Bebê. No ano de 2016, conseguimos fazer uma grande articulação com a presença e a participação de diversas secretarias, a Universidade Federal, com blitz na cidade, intervenções no Parque das Dunas, enfim, teve uma movimentação bastante significativa. E nos outros anos tem que haver essa articulação. Então, nós fizemos hoje aqui um chamamento, mais uma cobrança, não só instituir a lei, mas também fiscalizar o cumprimento dela, então, dar continuidade. A cobrança foi direcionada às secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, que devem se articular para realizar as ações indicadas pela lei. Para que a gente implemente mais ações, a gente precisa trabalhar e militar em prol de mais políticas públicas. Hoje a gente tem o guia que foi entregue aí, agora que todo mundo viu, que serve de norte para as nossas ações de saúde. Mas o trabalho da assistência à saúde em relação à linha de cuidado do bebê, ela já existe. Ele é pautado. Nós seguimos o Ministério da Saúde, nós fazemos essa linha de cuidado desde que esse bebê está sendo gestado, através da nossa rede cegunha e em todos os níveis de atenção que ele precisar. A semana do bebê é importantíssima porque ela faz com que vários segmentos da sociedade, poder público, sociedade civil organizada e outros atores profissionais de adversidade possam estar pensando nesse segmento tão importante da sociedade que é o desenvolvimento infantil. Nós temos hoje 74 CEMEIs, temos 10 escolas de educação, de ensino fundamental que trabalham com a educação infantil e 9 escolas conveniadas. Então, é uma rede grande, mas que não vai parar. Nós pretendemos agora de 2017, mas agora de 2018 a 2020, construir, equipar, instalar e botar em funcionamento mais 17 unidades, mais 17 CEMEIs. Durante a reunião da Frente Parlamentar, a vereadora Júlia Arruda também reivindicou a necessidade de elaboração do plano municipal da primeira infância. Tem uma normativa nacional, Natal ainda está pecando por não ter se organizado para iniciar esse plano, porque através desse plano vai poder nortear toda a política para a primeira infância. É extremamente importante, o próprio Unicef já dá esse apoio, esse suporte e precisamos sair realmente da esse start. As representantes da Prefeitura sinalizaram a articulação para a elaboração do plano. Nós temos a noção da importância desse plano, sempre apoiamos, sempre desejamos fazer, mas há necessidade realmente de uma articulação com as outras secretarias, e os outros agentes com quem nós vamos dialogar. E aí nós aguardamos, esperamos que dessa proposição de hoje, saída de hoje, nós possamos realmente criar essa comissão para trabalhar essa rede que é tão importante. O Ministério Público do Trabalho promoveu uma palestra dentro da campanha Maio Lilás sobre a reforma trabalhista. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte iniciou nesta quinta-feira uma série de eventos para discutir a reforma trabalhista e a liberdade sindical. O objetivo é orientar a atuação dos sindicatos face às atuais mudanças na legislação. É de suma importância que nesse momento em que há uma certa redução de direitos, um momento de crise, que os sindicatos estejam organizados, firmes, para enfrentar as demandas que estão batendo as portas das instituições. Serão abordados temas como jornada em negociação coletiva, custeio e liberdade sindical, arbitragem no direito do trabalho e terceirização, entre outros. O vereador Fernando Lucena destacou a relevância do evento que integra a programação do chamado Maio Lilás. Ele enfatizou a importância dos sindicatos na defesa dos direitos do trabalhador. A retirada de direitos conquistados nos últimos 50 anos foi muito grande. Essa reforma atinge cheio o movimento sindical e o Ministério Público do Trabalho no momento correto está fazendo esse debate com a participação efetiva dos sindicatos mostra então a preocupação dos trabalhadores nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Representantes de diversos sindicatos e entidades compareceram à sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª região. O presidente do SIN de Saúde RN ressaltou a efetividade das lutas coletivas e criticou a reforma. É importante para a gente poder esclarecer as dúvidas que se tem com a questão da legalidade e as questões jurídicas e aí sim discutirmos nas nossas bases os rumos que podemos continuar na luta para derrubar essa reforma trabalhista. O nosso assunto agora é saúde. O Hospital Universitário Onofre Lopes realiza nesta sexta-feira um mutirão para o diagnóstico de doenças da tireoide. Olha, a ação é gratuita e tem capacidade para até mil atendimentos clínicos para detecção de distúrbios na tireoide e essa glândula endócrina responsável pela produção de hormônios essenciais para o nosso organismo. A ação ainda prevê a realização de exames de imagem para pacientes que apresentarem algum tipo de alteração. Além, é claro, do encaminhamento para o tratamento. A ação vai mobilizar todos os médicos do setor de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, recapitulando, nesta sexta-feira mutirão para diagnóstico da tireoide das oito da manhã até as três da tarde no Hospital Universitário Onofre Lopes. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. E esse recado é para você microempreendedor que ainda não enviou à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda. Larissa de Souza, A declaração anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual deve ser entregue até o dia 31 de maio e é uma das obrigações que o MEI tem para apresentar junto à Receita Federal. Para ajudar no envio dessa declaração, alunos do curso de Contabilidade da Faculdade Estácio de Sá estão realizando um mutirão de segunda até quarta-feira das três da tarde às seis horas da noite no segundo piso do Shopping 10 no Alecrim. O atendimento aos MEIs é gratuito. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. A seguir, não perca a entrevista com o juiz da Vara da Infância e Juventude, doutor José Dantas. Nós vamos conversar sobre o projeto Eu Existo. Aguarde! Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? Não, não. Não. É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo que tenha vários perfis de adolescência de várias formas várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora eu vou conversar com o doutor José Dantas ele que é juiz da Vara da Infância e Juventude e também coordenador da Infância e da Juventude. Seja bem-vindo e muito obrigada. Nós é que agradecemos o convite para discutir um tema tão importante quanto este. Então, a gente vai começar falando sobre o projeto Eu Existo que foi lançado essa semana pela Corregedoria de Justiça. Doutor, explica para a gente que projeto é esse. Bom, anualmente nós fazemos uma campanha sobre adoção para despertar não só nos pretendentes cadastrados mas também na sociedade o desejo de adotar não só crianças recém-nascidas mas também crianças com mais de 7 anos adolescentes com mais de 12 anos e nós temos hoje dentro do sistema de acolhimento institucional vários adolescentes com mais de 12 anos que querem ser adotados e eles se tornam invisíveis por quê? Porque na medida que ele cresce então ele vai sendo esquecido e se torna invisível para quem quer adotar e a campanha tem esse objetivo para dizer para as pessoas que a adoção de um adolescente é tão importante e nobre quanto a adoção de uma criança e dentro dessa semana a Corregedoria Geral de Justiça preocupada com a situação de adolescentes acolhidos há um certo tempo alguns há bastante tempo até mesmo há 7 anos lançou o projeto Eu Existo para dizer o quê? Que a partir de agora essas crianças com mais de 7 anos e adolescentes com mais de 12 anos deverão ser visitados por aqueles que pretendem adotar e até mesmo pela sociedade para que eles possam se tornar visíveis e dizer olha, eu quero ter uma família eu quero ter uma mãe eu quero ter um pai então o nome do projeto é muito sugestivo Eu Existo exatamente para esse grupo especial de pessoas que querem uma família e no entanto por estarem excluídos do processo natural de uma adoção e do perfil desejado pelos pretendentes eles ficam excluídos mas eles estão prontos para integrar uma família E olha, em Natal são 12 adolescentes no Rio Grande do Norte 30 e pretendentes 475 então assim é um número bem diferente aí a gente estava dizendo aqui conversando nos bastidores é um número que não bate e o senhor falou exatamente sobre o perfil porque as pessoas querem um perfil é um perfil de crianças recém-nascidas de cor branca do sexo feminino que não façam parte de grupos de irmãos que não tenham ou seja, um portador de algum tipo de deficiência ou que tenham uma cor diferente do pretendente então essas pessoas que estão no acolhimento são as pessoas hoje que precisam de uma família e é em função dele que o projeto que foi lançado existe eu existo por esse motivo nós temos essa campanha há um certo tempo ela já vem existindo há 4 anos e vem dando resultados o bom disso tudo nós podemos afirmar agora não é mais trazer sonhos mais trazer já uma realidade o número de adoções nos últimos 3 anos aumentou em torno de 25% inclusive aumentou em relação aos adolescentes então isso é um dado positivo um dado importante que faz com que nós continuemos com a mesma campanha não só agora de uma forma mais periódica mas que esse projeto integre por exemplo um canal de comunicação como é o site do Tribunal e as pessoas que queiram conhecer esses adolescentes tenham acesso à história dele e nós estávamos conversando também há pouco tempo e eu dizia que a lei proíbe que nós divulguemos a imagem de crianças e adolescentes de acolhimento então há muito tempo que são feitas as campanhas mas a gente não conhecia o rosto a voz enfim mas vocês avançaram nesse sentido não foi? nós avançamos e agora é o próprio adolescente que está em situação de acolhimento que conta a sua própria história de forma aberta transparente e bem objetiva nós estamos dando visibilidade inclusive mostrando o rosto dele ele próprio que convida a sociedade a conhecê-lo dizendo olha eu existo me procure eu quero ter uma família então contrariando até um aspecto bem rigoroso da lei que é de não mostrar a imagem de quem está em situação de risco nós estamos mostrando e dizendo olha está sendo uma decisão positiva boa porque as pessoas estão conhecendo a história desses adolescentes e a campanha não é só para quem está no cadastro mas para todo mundo mas aquele que está no cadastro vai ter a oportunidade inclusive de conhecê-los pessoalmente visitando as instituições agora doutor José Dantas o senhor falou dessa questão desse avanço o estatuto da criança e do adolescente até então ele determina que a identidade não seja revelada que as crianças permaneçam no anonimato como foi que vocês chegaram até esse consenso? existem regras na própria legislação existe a constituição leis complementares que tem uma hierarquia de legislação existe o que nós chamamos de princípios os princípios eles estão acima da lei inclusive da própria constituição do país esses princípios eles podem e devem ser observados e tem um princípio de origem internacional não é um princípio oriundo de uma legislação não é uma legislação mas de um consenso de uma doutrina internacional que chama o princípio da felicidade o que é isso? se a pessoa vai se sentir feliz daquela forma por que não observar esse princípio essa dimensão maior da felicidade porque existe uma regra legal que diz que se evite publicar se evite mostrar a imagem mas se você pela experiência que tem percebe que mostrando a imagem trará um fato positivo e promoverá um direito fundamental que é o direito à convivência familiar e comunitária por que não mostrar? então em cima desse princípio que está acima da lei é que nós decidimos divulgar a imagem de todas as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional é um direito deles não é um dever um direito nosso é um direito deles e um dever nosso de promover esse princípio e esse direito fundamental que cada um tem de ter um pai e uma mãe de ter uma convivência familiar comunitária e de ter acesso a todos os serviços públicos e privados que cada um de nós tem e que em tese é algo normal e foi uma decisão acertada e aí eu confirmo sabe por que? porque já teve resultado não é isso doutor Zedantas? já tivemos resultados dos adolescentes que nós mostramos no vídeo que está sendo veiculado hoje nas mídias e nas redes sociais de uma forma geral tem um adolescente que se não me falha a minha hora tem 14 anos que já tem um pedido de adoção dele exatamente por esse fato que tem uma criança de 11 anos que já tem um pretendente interessado não promoveu o pedido ainda mas já externou o desejo de conhecê-la então esses são fatos positivos que mostram que de vez em quando você alterando as regras do dia a dia você consegue alterar a realidade de muitas pessoas gente e esse projeto foi lançado na quarta-feira então imagine aí o quanto que já se avançou e a oportunidade que esses adolescentes podem ter a partir do momento que os pretendentes conheçam até mesmo aqueles como o doutor José Dantas disse até mesmo aqueles que não estão ainda na fila mas olha que importante agora fora desse projeto existe uma campanha que se chama Olha Pra Mim que também visa estimular as pessoas sensibilizar as pessoas também pra adoção e aí nós temos um outro que aí é a campanha nossa da coordenadoria olha pra mim com o mesmo objetivo dentro da mesma dimensão do Eu Existo agora lá de uma forma mais ampla porque aí nós queremos trazer também os pretendentes e a sociedade pra dizer que nós temos instituições que nós temos crianças que nós temos adolescentes que também precisam de adoção e não só por conta da idade mas há grupos especiais como por exemplo nós temos grupos de irmãos às vezes a pessoa quer adotar somente uma criança e não quer adotar duas ou três que fazem parte de um grupo de irmãos e aí o objetivo é dizer olha adota os três e aí seria uma coisa bem trabalhada sugestiva e não impositiva mas levando pra o lado do bem estar da criança se você puder adotar os três irmãos adote se puder se não puder para adoção de um por exemplo aí nós temos grupos de pessoas que tem deficiências que também não são visíveis nós temos pessoas de cor diferente do pretendente cor negra por exemplo então são grupos especiais que são excluídos do processo de adoção e a campanha tem esse objetivo dizer olha pra mim e aí de uma forma geral para aquele que já há bastante tempo na instituição para aquele que faz parte de grupo de irmãos que tem uma deficiência que tem uma cor diferente mas que tem o mesmo direito de uma criança que não tem qualquer qualidade nesse sentido de ter uma família pra você então que tem o desejo que tem a vontade de adotar aí uma criança um adolescente mas não sabe nem por onde começar não sabe nem se é capaz doutor Zé Dantas explica pra gente e esclarece casado, solteiro qualquer pessoa pode se apresentar à justiça e dizer eu quero adotar uma criança existe alguns requisitos legais como por exemplo tem que ter no mínimo 18 anos deve existir uma diferença entre o adotando e o adotante de 16 anos até pra se criar esse vínculo de família de pai filho os ascendentes os avós não podem adotar os netos existem algumas regras legais agora todas elas deverão ser observadas mas qualquer pessoa independentemente do estado civil pode adotar desde que obedeça esses requisitos mínimos de idade mínima diferença de idade entre o adotante e o adotando não ser avô pode comparecer a vara da infância e juventude em qualquer cidade que tenha um juiz e ali requerer o seu cadastro e esse cadastro é importante por quê? porque é um momento oportuno que o juiz vai ter contato com o pretendente e vai conversar com ele pra saber por exemplo os motivos da adoção o que é que você quer adotar vai dizer quais são os documentos necessários porque nós temos que conhecer a pessoa que quer adotar quem é você? pra evitar a devolução dá segurança ao ato em si que é um ato nobre definitivo e irrevogável dizer o perfil da criança que você quer adotar então é fundamental esse processo de procurar a justiça local externar o desejo de adotar e ali formalizar o pedido e a pessoa fica apta a adoção na hora que aparecer uma criança naturalmente essa criança deverá ser encaminhada a pretendente que já está no cadastro pra gente encerrar doutor José Dantas casais homoafetivos também podem? podem a lei a legislação em si também ainda tem algumas vedações mas dentro desse princípio que nós falamos anteriormente do princípio da felicidade é plenamente possível e os tribunais vêm decidindo dessa forma que casais homoafetivos também possam adotar e aí alguém sempre questiona mas dá certo a experiência tem mostrado que dá certo ou é melhor a gente ver uma criança 7, 10 anos dentro de uma instituição tendo pessoas sérias querendo adotar então por esse motivo é plenamente possível ok doutor José Dantas coordenador da infância e juventude muito obrigada pela sua entrevista nós é que agradecemos mais uma vez olha nós temos mais informações aí sobre né o projeto eu existo e também a campanha olha pra mim e também sobre todas as regras pra adoção no site do tribunal de justiça que está aparecendo agora na sua tela então acessa pra você tirar todas as suas dúvidas ok muito obrigada então pela companhia de todo mundo eu volto na sexta-feira tá até lá tchau tchau Música Música Música